Bem amigos de velocidade, na medida em que passam os seus dias, as semanas e nós não temos previsão para o início do Mundial de Fórmula 1, novas notícias chegam a toda velocidade. Hoje, conforme já era previsto, o Canadá simplesmente cancelou a etapa. O Canadá está com um ápice grande nos casos de coronavírus. Nos últimos dias teve um surto de mais de 20%. E agora, aguardar. Tem a França, tem a Áustria, que muito provavelmente também serão canceladas, aguardando a Inglaterra, que também está em uma situação de calamidade. Tanto que o primeiro-ministro Boris Johnson está na UTI. E vou falar na Inglaterra, os promotores, eles já tentam encontrar soluções, né? Porque assim, o calendário era composto por 22 grandes prêmios e os que estão dentro da Fórmula 1, Ross Brown, Chase Carey, eles vislumbram, junto com o John Todd, realização de 18, entre 15 e 18 corridas. Só que na medida em que vai se passando o tempo e diminuindo com o cancelamento dos GP's, eles vão ficando cada vez mais apertados, de modo que você possa ajustar o calendário. Porque nós temos a noção que, para que ocorra um grande prêmio, é necessário haver uma mudança na estrutura completa, né? De você levar equipes, principalmente pilotos, os membros, enfim. É uma estrutura gigantesca. E a epidemia, ela pode minorar, mas dizimá-la por completo, não. Então, eles estão vendo umas saídas, como eu disse, na Inglaterra, de ter corridas com diversas configurações distintas no traçado. Já é uma ideia que estão colocando a possibilidade de ser em prática, né? E até mesmo em sentido anti-horário. Seria bem curioso, diga-se de passagem. A Inglaterra, que, se vocês perceberem, no mapa de Silverstone, tem diversas configurações que podem se tornar ocorridas muito bacanas. Inclusive, eu que sou muito fã do traçado que foi utilizado até 2010, mais ou menos. Acho que foi 2010. Seria uma boa, né? Reviver os bons momentos. Somado a isso, houve uma alteração. As fábricas ficariam fechadas por mais de 21 dias e foram prorrogadas por mais 14, totalizando 15 dias de acesso praticamente restrito. Lembrando que a Mercedes, ela está com a fábrica aberta. Se não, foi a memória em Briggs World, né? Para a construção dos equipamentos que facilitem as pessoas que foram contaminadas pelo Covid-19 a respirar. É importante também frisar a McLaren, que fez uma proteção especial para os médicos, os enfermeiros que estão na linha de frente nesse combate. Somado a isso, houve uma reunião agora recente, na qual as três equipes foram totalmente contrárias. A diminuição ainda mais do limite orçamentário, que inicialmente era de 165, caiu para 150. A McLaren, através de Zac Brown, ele mencionou que se não houver uma diminuição de até 115 milhões do teto orçamentário, provavelmente quatro equipes elas irão sumir. E isso para a Fórmula 1 é péssimo. Sendo que o que acontece? Estamos trabalhando para que o teto, ele atinja o patamar de 135 milhões de euros. Mas as equipes, as pequenas, ainda acham que é um valor muito grande. A Ferrari é totalmente contra essa redução, baixo de 135 milhões, porque isso geraria demissões em massa, juntamente com a Red Bull. E a Mercedes, ela começa a inclinar para uma redução mais drástica. Sabemos, já mencionamos aqui, que o presidente, Ola Kalenius, não é muito fã da Fórmula 1. Tendo em vista essa crise, que ela vai perdurar por um bom tempo, ele estava começando a ver com bons olhos essa possibilidade de uma redução ainda maior de custo, aceitando até um teto, um limite orçamentário menor. Por falar em Mercedes, a Lewis Hamilton, que hoje estava assim, nas últimas semanas, a questão da extensão contratual, os valores, talvez eles conseguem encontrar um denominador comum ainda mais fácil, por mais que esteja com a crise, com a Monster Energy, que é um dos patrocinadores da Mercedes e patrocinador pessoal do piloto britânico, que provavelmente irá pagar ele por volta de 10 milhões de euros. E por fim, para finalizar, os pilotos estão reduzindo. Começou com a McLaren, a redução dos salários dos seus dirigentes, dos pilotos. A Williams fez, em mais de 20%, a redução também. A Mercedes provavelmente fará. E a Ferrari cogita-se também. É praticamente certo que Leclerc e Vettel, eles terão a redução nos seus salários. Bem, é basicamente isso. Qualquer sugestão, crítica, dúvida, só colocar no comentário abaixo, que será muito bem-vindo em busca de aperfeiçoarmos cada vez mais. Desde já e muito obrigado.